Seu Miguel, que bom ver o senhor aqui. Como vai? Muito bem. E vocês? Precisa de alguma coisa, seu Miguel? Sim, eu preciso ir nos escritórios. Eu tenho que falar com a Genô. Eu vou ver se o senhor pode entrar. Desculpe, viu, Miguel? Sim. Mas a guarda de ordem são essas. Ah, eu... Eu entendo. Pilhadeira bonita, né? E aí, eu posso entrar? Tá bom dizer, seu Miguel. Ah, tá bom. Olha aqui, eu vim pessoalmente dizer que você não é bem-vindo aqui na usina, Miguel. Eu não quero que você venha atrapalhar nem prejudicar os trabalhadores. Olha, eu não vim atrapalhar nem prejudicar ninguém. Eu vim aqui pra falar com você. Ah, então perdeu a viagem, porque eu não tenho nada pra falar com você. Eu só vim te pedir uma carta de recomendação pra trabalhar em outra usina. Você tá maluco? Você acha que alguém vai dar emprego pra um velho como você? Não vai perder meu tempo não, Miguel. Vai embora daqui agora, vai. Tira a escada aqui agora, vai. Tira. Olha, por que você mesmo não me bota pra fora daqui, hein? Vamos. Mostra que você é homem. Mó prazer, Miguel. Vou tirar aqui a patada, seu idiota. Você não vai me ajudar como um cachorro, não, viu? Cuida aí. Paulo, que bom te ver. Você ainda tá me reconhecendo? Claro. Seu Miguel, agora eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Por que que o Agenor tá empurrando o senhor? É, senhor Paulo, eu não pretendia fazer isso, é claro. Mas ele se meteu a besta comigo, então eu tive de usar a força. Foi isso. Eu posso saber por que que você tá empurrando um funcionário da usina? Não, meu filho. Meu filho, eu já não tô trabalhando mais aqui. Eu já tô aposentado, já faz algum tempo. Eu só vim aqui hoje pra falar com o Agenor. Pode pedir diretamente ao Paulo, seu Miguel. Senhor Paulo, é que eu tô precisando de uma carta de recomendação pra um trabalho que eu tô vendo aí numa usina. Ué, mas se o senhor quer voltar a trabalhar, por que que não volta pra cá, seu Miguel? Bom, Paulo, eu... Você sabe que eu já trabalhei aqui muitos anos. Eu tava querendo tentar a sorte em outro lugar. Bom, já que é pra ajudar o senhor, eu mesmo faço essa carta de recomendação. Afinal, eu ainda sou o dono dessa usina ou não? Mas você nem sabe como eu trabalhava quando eu tava aqui? Sei de sobra, seu Miguel. Lembro que meu pai respeitava e admirava muito o senhor. Lembro também que meu pai sempre dizia que ninguém conhecia melhor usina do que o senhor. O que me disse, seu Paulo, eu posso acompanhá-los até o escritório. Faz tempo que o senhor não vem aqui, talvez o senhor não lembre o caminho. Ah, saco! O que que foi? Vendeu alguma coisa aqui? Perdeu? Eu não achei. Vambora, vai, vamos trabalhar, todo mundo! Saco!